E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente Música Música porra now shader compiling mas pra que então o Mcfly pode ver esse rapaz aí tem aqueles caras lá da team ah, mas faz tempo já que eu tô com com o Windows 11 que foi que eu venho meu amigo Palmeira empatou cara, Palmeira empatou e me deu dinheiro velho Palmeira foi amigo pra caralho certo, eu tenho que voltar lá pra Bobone olha velho tem quantos bichinhos meninos 400 400 eu ganhei 300 conto eu acho 300 e pouquinho eu coloquei 5 reais que ia ser 0x0 coloquei no empate assim, eu botei 50 conto no gol de um cara lá velho caso dê certo que ia salvar os amigos meu amigo Johnny obrigado pelo seu rosto passa já notificacionas tá, eu vou fazer o seguinte eu vou aqui cara, dá uma hora fazia um tempinho quando eu escutava um 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 porra gostosíssimo gostosíssimo todos os amigos velho gostosíssimo pra caralho velho deixa eu só matar esse bichinho é isso é verdade o o vital os estados você não precisa se preocupar com o negócio de armadura tá ligado que é tudo a mesma coisa eu acho que eu vou vou matar esse bicho aqui pra ver o que eles vão me dar não porra eu não sou nem solteiro nem viúvo um cara a ponto de casamento dia 6 eu vou assinar a documentação velho eu vou eu vou Eu não sei Oh WTF não tem amigo de miner não vou pegar um pote pegar um pote você quer passar pra ir no cartório que momento não vai ter festa né então tem que ser no cartório mesmo eu não consigo pegar o cartório meu telefone oxe eu pensei que ela tinha mais só tem 2 metros dessa merda então bota essa peste no outro quarto do menino mesmo acho que deve caber lá negócio de corno da porra fita de corno da porra tem que comprar outra mesmo é porra não mas ai velho a gente vai viajar leitor é um negócio bonito tá ligado um pouco não to muito afim de muita cerimonia muita loucura no 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 iraco os cara foram fazer uma festa deu um belda olá olá meu cara 15 dias eu acho que vai ser mais ou menos ai vai ser nesse sentido ai uns 2 semanas ai pra ficar offline do universo tá ligado tá ligado tá ligado calma calma ah foi demais tu é doido aqui eu não entendi eu não entendi a doideira que que rolou lá velho assim do nada tá ligado tá ligado assim do nada os cara meteram fogo de artifício a fole velho porra é essa velho alugar mansão pra que que eu vou alugar mansão viadão por onde o smz passa ele não é esquecido fica ai caralho o 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 sensação de 40 abafado eu fui tomar banho não cheguei nem o chuveiro quente a água já estava quente por si só e eu fui olhar se estava quente mesmo caralho tava precisou foi fazer foi ser foi ser grid o nome do negócio vai vai lá vai lá caco valeu meu vei depois a gente vai chegar lá vai demorar um pouquinho né que é só um por dia oh beito tu mora no sul vai 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita peste. Acabou o... Acabou o menino, ó. Acabou o choque, ele coçou o cu e morreu. Acabou o choque, coça é. Foi que nem aquela música lá hoje, eu sonhei que estava em Moscou, dançando paró de gusto, na boate com a saco. Acabou o choque. Acabou o choque. Acabou o choque. Acabou o choque, velho. Eu queria escutar a cara de Moraes Moreira, velho. Moraes Moreira, ele parece o Valdívia, velho. Não, também, pô. Mas agora, se você colocar o Moraes Moreira antigo, tipo, alguma foto do Moraes... É a cara do Moraes Moreira... Vamos lá, tá no WhatsApp. Tem umas paradas que pegam que eu fico indignado, velho. É uma mentira... De que, de peeps? Não, aí é foda. Acabou junto. Tem mais coisa aí pra gente, não? Eu acho que daqui já acabou. Tomara. Daqui já deu, já. Acho que pra mim já deu, né? Papel espovo? Quase. Corbulância aqui, ó. Corbulância aqui, ó. Eu falei, matava, meu amigo. Se preocupe, não. Eu chego já aí pra resolver sua bronca, acertar seus pandeiros, filha da puta. Caralho, ô ô ô ô ô ô ô... O arrepão no pio, quem tu é franco aí? Nada contra, né? Mas só uma pergunta mesmo assim... Só se sabe se é ou não é, né? Ainda não, João Toda vez que eu penso em desistir Eu lembro de você, meu amigo Caralho É, porque se o pai dele tivesse desistido Ele não tava aqui, pô Financiando o sentimento Não pensou? É Ah, beleza então Então o jeito é comprar um maiozinho mesmo Não tem o que fazer, não Deixa essa porra guardada aí É foda, cadê aqui? Caralho, viado O Reclisco parece pra caralho mesmo, véi Que porra é essa? É o Moral e Moreira, pô Tô falando você que é o Moral e Moreira Vou ver o que o meu Moral manda vir Vai lá, Vidi E você que não veja, você negou Porra Eu sabia que ele devia o cara lá Mas aí O negócio do carro Saber que ele tava querendo vender também Ele não viu o que elas perguntam pra mim Um tempo atrás? Ó, é o bicho aqui A merda acontecendo Um bicho meio que dá garanhão Meio que dá gostoso Deve... Ai, ai Devendo a Deus e o mundo Ostentando Aí veio com uma conversa O trabalho Tá fazendo investimento Não é do topo Eu tô pensando em vender o carro Mulher tem um carro também Pai, dois carros na casa só Não tá Dando vencimento Eu conheço o perfil do cara Aí eu falei É, pô É mesmo, né? De rocha De rocha Eu não acredito não Vai tomar no cu O cara lá de primeira, véi Agora me foda Vai se foder, véi Cara, tudo dá errado Quando você quer recuperar a porra Dos negócios, véi Aí já foi, né? Aí Daqui a pouco eu vejo o bait Segura o cu Aí Chegou hoje Minha moleque falou Ó, vendeu aqui Pra pagar o porra Eu digo É, eu sabia Eu não queria investir Investir porra nenhuma, porra Não investir de cu É rola Eu queria era Ele tava era devendo O cara no perfil de ostentação Ele tem negócio de Ah, vou vender o carro Pra investir Um caralho O cara começou O cara começa a vida profissional Começa a vida profissional Errada, véi O que começa a troncho Tendo é ficar troncho, véi Tendo é ficar troncho Já dizia a vóinha Pois é, véi Ué, ensinou Faça as coisas Faça as coisas É aí, caralho É, faça as coisas É isso, hein Isso é uma bola Entrou pelas suas costas Ela não teve Não Não foi não? Não Tá bom O Motorista de Uber Ô, o Beiter Foi isso aí Aí é foda, pô Aí o cara Quando começa tudo errado É da B.O. Demais Tá chegando ali Só foi Não para de vir não Né, bicha Não Gosta de vir Que só Pé O que é que tem aqui O O Johnny É um ralaboster Alô Adios Deus, rola a bosta por aí Serve Ah Foda-se Peguei a mão, Nivela Caralho Assim Eu gostei desse 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 joguinho Aprendi a gostar dele Não sei porquê, véi Tá ligado? Fale mal Mas goste do negócio, véi Vai tomar no cu, véi Me cativou E eu Joguinho que não dá nada Eu venci meus preconceitos Johnny Quando eu fui jogar essa porra aqui Eu tava com preconceito absurdo Pela questão de máquina, né De caralho Os caras tão fazendo o celular Que é negócio de máquina Eu não gosto de máquina, véi Negócio de robôs É uma parada que não Não me Não me chama a atenção Sacou? Não é um Que nem os caras falam Porra, a morada de core Vai jogar Obrigado, Infinity Ban Filho da puta A morada de core Caralho, massa, véi Mas eu não sou O alvo dele, véi Eu não sou muito fã, tá ligado? Esse jogo diz É boneco, menino robótico Meio steampunkzinho Um negócio assim Meio chongless Menino pi Até as mecanificas que a gente tava criticando Que dia foi? Eu não tive antes, ontem, ontem Eu já parei de reclamar Falei, ah, véi É, tipo assim Não tem como mudar, né É isso aí Não, não tem não Abraça essa merda Eu vou jogar Eu vou se divertir Eu vou ficar reclamando Já dizia o filhoso If you are in hell Brace decapita Não Vamos quebrar Agora Vamos Achá Eu vou ficar Eu vou ficar Você sabe Veja Eu vou ficar Eu vou ficar Você sabe Você sabe Você tá na TV pra mim, Ju Ô, 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 ô Jorge Por que você tá usando a TV? Seu aniversário é mês que vem, Léo? Vai fazer quantos anos? Vé, bicho Como é que tá o curso, hein, Bévis? Começou, véi? Vê, vê se a Bévis ganhou o curso, ó Alô, otário 26, seu cu, o Léo Ele falou que tem 26? Não, essa é mentira pra caralho Não é doido, é? O Léo tem cara de véio, pô É, 26, tá ligado Ô, véio, né, moral? Eu tô morrendo Eu estava morrendo Esqueceram que eu sou o SEMIZINHO, PORRA Tá tranquilo aqui, tá? Quero ninguém se machucando Porra, o Rooting Crash Eu estava demais quando eu ia pra academia Quando eu era mais novo, véi Puta que pariu, véi Rooting Crash é bom demais, véi Só os novos álbicos Os caras cantam em grego, véi Tomar no cu Ai, eu deixei de ouvir O SEMIZINHO, PORRA, isso aí é o... Sim, véi, vê se como é que tá o curso, hein, véi O que você tá achando? Fala aí pra mim Já tá em 13% Cara, Doma é uma banda brasileira Ô, Beita Os caras entraram em contato comigo Quando eu tava fazendo aquela... Aquela playlist de... De música de metal BR Assim, metal stream, né A playlist que eu tenho, inclusive É um bocado de banda brasileira Mandou mensagem pra mim, pô E foi um momento massa Eu descobri muita gente, véi Tá em 13%? Tá curtindo, véi? Viu como é que tá? Pô, véi, eu tava querendo dar a baita do bicho Ele vim pra cá E eu que me fodi Ele sabe, ó E aí E aí E aí Meu senhor, que raiva é essa? É, tá maneiro mesmo, chiclete Sim, ele é massa, velho, sei lá, velho Ele cativa Ele é aquele cara chato Que quando você conhece ele, você fala Caralho, esse cara é chato, mas Dá pra conviver Caralho, velho, isso é bom demais, velho Vou até printar e mandar pra ele, vou dizer, ó O VV Vou até mandar aqui pra ele, ó O relato Do curso Do Jonas Brisson Mandei pra ele Ele vai ficar feliz pra caralho, velho Eu tô jogando, Vickael Assim Eu acho que sim, né Acho que eu tenho que ir lá na 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 japinha, velho Pra ela poder mandar um Um procedimento pra mim, velho Pra calção Coloca fogo Você se foda Tem mais alguém pra gente, hein Tem que botar os quartos pra pegar um... O negócio Ele passou em cima E olha que ele é grande Ele não é uma criatura pequena Então essa armadeira não é armadeira de pegar osso, velho Se você pegar osso, ele tinha caído Pedroca, meu amigo Cara, eu vou sair cedo Porque a vida pede, velho Ô, meu brother Tá bagunçado, é? Tomar no cu É, essa aqui quer bagunçar também Peraí, a minha faquinha tá muito forte, velho Vai se fuder, velho Adoro essa faquinha, velho Então, pedroca O Yoda, ele é um cara diferenciado, né, velho Legião urbana? É O Yoda é um cara diferenciado, velho Ele é desenrolado Entendeu? Para pra ver assim Acho que eu fui pro lugar errado, velho Me perdoe pela burrice Se eu tivesse bilionário, nem aqui eu parecia, mano Bota isso na sua cabeça Que nem com você eu falava, viu, paracetamol Nem com você Se eu tivesse numa farmácia E tivesse paracetamol Eu comprava tudo, tocava fogo Roussã Só pra eu não ter que ter a lembrança de você, velho Eu vou ali pegar o meu negócio E não quero nem me estressar com esse boneco Ele bate forte, o bichinho Tô querendo boneca Ele querendo bonecar Para um boneco Não, meu amigo Esse boneco aí é DDD85 Com toda certeza Lapa de testa do caralho O que é DDD21? Não, pô, 21 no Rio de Janeiro Ele não é ladrão, não E aí, meu comparsa Tem amigo aí? Tem amigo aí Tem amigo aí, né? Deve de ter Que foda que eu queria operar a máquina Se eu pudesse operar essa máquina Que bom demais Espera aí Eu não vim dali já? Liberar o caminho Os amigos Na verdade não Eu vim pra ali Eu não consigo vim pra cá Eu acho que ainda vou cair aqui Vai rolar alguma safadeza aqui Eu vou me arrepender de ter andado por aqui No caminho das trevas Pelo jeito vai dar B.O. aqui vai não Acho que ali é o... Como é que é o nome do menino? O covo, né? Covo Esse cachorro vai brigar comigo, né? Uh, hey Are you a treasure hunter, too? Strange to meet someone in my line of work I know how this looks But I'm not a thief or anything I am on a serious expedition You wouldn't happen to know a treasure hunter Named Alidoro, would you? I'm a big fan I plan my expeditions to follow Alidoro's traces But, uh, this luck has me at a dead end And I so wanted to explore the hermit's cave Que, né? Uh, all I can do is keep plugging away If you come back by, say hello Life is... All I can do is... You never heard of Alidoro? And unlike a lot of the riffraff and crot He's not a thief He's a pro And professionalism is important That's why I know the... Beleza, Alidoro! Afastasse Eu não quero lá saber de porr nenhum Eu vou agradecer Meia menina ali Aproveitar que a gente tem um procedimento aqui De Bonféoris Cara, essa música Essa banda É um projeto paralelo dos caras Da banda Fan O Beiter Uma banda que eu gosto muito de black metal, velho Atmosférico e black metal A Escução A Esc välja Obrigado.